Música Idosa conhece seu tataraneto e sua reação emociona, confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos lá? Os avós mimam seus netos e querem sempre o melhor para eles. Um avô conhecer seu neto é incrível, mas imagine só poder conhecer um bisneto ou um tataraneto. Isso é algo raro e aconteceu com essa senhora. Ela ficou muito feliz a ter seus filhos e depois vieram seus netos e não parou por aí. Felizmente, ela pôde conhecer os bisnetos e agora um tataraneto. A idosa ficou feliz em saber que viveu para ver seu tataraneto e no momento em que lhe pegou pela primeira vez em seus braços, ela percebeu que viveu uma vida incrível e aquele bebê estava ali para provar isso. A idosa, mesmo debilitada, se emocionou ao ver que seu tataraneto havia nascido muito saudável. Quando lhe apresentaram o bebê, falaram para ela, este é o bebê de Karina, seu tataraneto. Como matriarca da família, a idosa deveria fazer algo especial e foi então que ela o abençoou, levando a mão até a testa, fazendo o sinal da cruz, como bênção, e depois mais duas cruzes para que ele tenha uma vida plena, como a que ela viveu. O momento foi muito especial e emocionante para a família. Nas redes sociais, o vídeo vem emocionando os internautas. E você, o que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários! Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Continue acompanhando o nosso canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho